E teve início ontem o Congresso das Cidades do Piauí, evento que conta com diversas palestras, rodas de conversas, lá no Teresina Shopping, em Teresina. A gente vai direto agora para a Teresina falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, ela que tem todos os detalhes a respeito dessa programação, que como eu falei, teve início ontem e segue até amanhã. São três dias de evento, não é isso Gorete? Bom dia para você e seja bem-vinda ao Notícia de Picos, Gorete. Bom dia, Geandra. A você, a todos os telespectadores aqui do Notícia de Picos, é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã, trazendo informações tão importantes para os gestores de todo o estado do Piauí. São dezenas de palestras desde ontem, seguindo até amanhã. São seis salas, na verdade, só para palestras, mas o Congresso das Cidades é muito mais do que isso, viu Geandra? Há uma feira também acontecendo, uma feira onde os gestores podem ter contato mais direto com várias empresas que prestam serviço para a gestão pública e também associações que fazem esse mesmo trabalho de conexão, de interligação entre a gestão pública e a população. Enfim, são diversos espaços. Tem também um espaço dedicado para a comunicação e o empreendedorismo feminino, especialmente para as gestoras, as prefeitas, as secretárias, as primeiras damas, as mulheres que já estão nesse universo da política. Hoje nós temos, entre tantos profissionais renomados, dois que são de grande destaque, nacional e até internacional. Um deles é Marta Gabriel, ela é referência mundial em estratégias de marketing nos negócios. Tem alguns best-sellers, a exemplo do Marketing Digital e também do Você, Eu e Robô. Enfim, é uma grande profissional que vem trazer muito conhecimento, tudo de forma gratuita. Outro grande nome é o jornalista Francisco José, que conhece todos os continentes, já mergulhou pelos sete mares, todos os países das Américas e é muito reconhecidos pelo trabalho que desenvolve, mostrando as belezas dos nossos biomas, de todos os biomas brasileiros, inclusive aqui no estado do Piauí, já fez várias reportagens mostrando do Delta à Serra da Capivara. Ele que fez centenas de reportagens mostrando essas belezas, mas também denunciando crimes ambientais. Então, são muitos nomes que a gente tem para a colaboração com a gestão pública nessa terceira edição do Congresso das Cidades, que tem como tema a transformação digital na gestão pública. Então, são três dias de atividades intensas, recebendo os gestores de todos os cantos do Piauí. Olha, e tem uma surpresa para os gestores também, viu, Geandra? Aquele que participar dos três dias de Congresso das Cidades está concorrendo a um grande prêmio, uma Fiat Toro, receberam o cupom para participar desse sorteio ontem na abertura do Congresso das Cidades e amanhã a gente vai conhecer o grande vencedor. Aqui no Congresso das Cidades tem também uma exposição de artes. Vamos ver se a gente consegue mostrar, Fabrício, um pouco desse trabalho aqui que é inspirado em crônicas do doutor Benjamin Pessoa Vale. Ele que é neurocirurgião, muito reconhecido, tem um trabalho belíssimo à frente da Associação Reabilitar. Para quem conhece o CI, gerenciado pela Associação Reabilitar, ele que é um apaixonado pelo Nordeste, pelo Piauí, pelo sertanejo. E aí, artistas piauienses fizeram essas obras inspiradas em várias crônicas dele. A gente encerra por aqui. Você pode acompanhar a programação completa do Congresso das Cidades, no cidadeverde.com. Geandra! Geandra!